Dia do quadrilheiro junino, gente, quadrilheiro junino, né? Aquela figura que canta, que anima, que dança e que a gente vê nas quadrilhas juninas Brasil afora, né? Durante as programações, as pessoas chamam muita atenção do cantor que vai se apresentar, né? Daquele artista fenomenal, de renome nacional e perde um pouco o interesse de ver as quadrilhas juninas que estão, ó, lindíssimas e estão de parabéns porque essas quadrilhas juninas, elas animam o ambiente, ela traz alegria, ela traz uma história, ela mostra as tradições do Nordeste e até de outras regiões. Portanto, hoje, dia do quadrilheiro e ser quadrilheiro é ser cultura, é ser resistência, é ser alagoas em cada passo. Hoje celebramos o dia nacional do quadrilheiro junino e exaltamos a riqueza da nossa cultura popular com cores vibrantes, ritmos contagiantes e tradições encantadoras. Os quadrilheiros juninos, alagoanos, enchem nossos corações de orgulho. Viva a força e o encanto dessa arte tão especial e vamos assistir a homenagem do governo de Alagoas. E pra gente é um prazer estar vivendo esse mundo cultural, porque viver junina hoje é espetacular. E a cada momento, a cada tema, a cada situação, a gente passa por diversas experiências boas e assim é o mundo junino, é o mundo quadrilheiro. Pra todos nós fazermos cultura no nosso estado de Alagoas. As quadrilheiros abrem tanto o nosso Nordeste. Ser quadrilheiro é ser cultura, é ser resistência, é ser arte viva dentro da nossa sociedade. Mas eu te digo, qualquer quadrilheiro é extremamente grato, banha raça, a gente tira a força de onde não tem. Hoje o movimento junino é enorme, gigantesco, no Brasil inteiro. É um fomento muito forte cultural, é muito prazeroso fazer parte de tudo isso. Então assim, é só gratidão, felicidade, e estar fazendo parte de todo esse projeto do mês junino, dançar a quadrilha e ser feliz. Isso mexe com o nosso coração. Tá aqui hoje é muito especial. Isso faz com que o nosso coração vibre de uma forma e acredite que a nossa boca ainda não está bosta. Que bacana, né gente? A homenagem aí da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas aos quadrilheiros juninos. Quanta beleza na criação das roupas, a coreografia, a força, a vontade, o amor, viu? Tem que ter amor pra ser quadrilheiro, tem que gostar. Não adianta você ser quadrilheiro se você não tem talento, se você não gosta. Então se dedica, a dedicação é muito grande desse pessoal, né? E a gente viu aí vários quadrilheiros que se apresentaram no Forró Folia, lá no ginásio Lautinei Perdigão, no bairro do Trapiche, né? Quem não foi esse ano, se prepare para Paruano estar prestigiando esse momento. 13 horas 48 minutos.